tamanho dessa vitória. Ei, cheguei, cheguei, todo mundo aqui, ó, cheguei. Qual que é o tamanho dessa vitória, Hugo, nesse clássico, nesse resultado que tá reunido muita gente aqui. Qual que é a sensação desse resultado e dessa vitória, presidente? Boa noite, parabéns. Primeiro, agradecer a Deus, esperar os pessoal junto, junta aqui, ó, junto aqui, ó, todo mundo aqui atrás, aqui, ó, dizer que, peraí, aparece todo mundo aí, ó. Primeiro, agradecer, agradecer a Deus, chamei todo mundo pra vir aqui, porque a vitória é de todos, é, na verdade, a vitória vem de Deus, agora o trabalho é de todos, o que nos traz a ter um resultado desse é só trabalho, e é gratidão a Deus por esse momento, gratidão a essas pessoas que estão aqui reunidas, porque nós temos um objetivo, que é fazer o Vila gigante, e nós sabemos do passo que é preciso, e essas pessoas aqui em todos, todo momento comprou a ideia, e é assim que nós estamos buscando. Presidente, isso tá mostrando, inclusive, eu tô vendo reunido aqui mais ou menos uns quarenta pessoas que dia a dia ajuda e tá ajudando a fazer o Vila a ficar cada vez maior e se manter na briga por esse título. isso mostra, presidente, o quanto o Vila hoje tá forte, tá mudado, vou pegar aqui pra fazer diferente, pega aí, presidente, mostra, ó. Isso é diferente, presidente, vou até segurar aqui, tá sendo diferencial do Vila. Isso é o diferencial da nossa gestão, isso é o diferencial da nossa gestão. É... Jovem ao qual o torcedor, a batalha de sábado, e assim nós vamos caminhar até o final, guerreando bastante, sabedores que o trabalho tá acima de tudo. Agradecer a Deus, essa vitória, ela só é fruto do muito trabalho, mas tão somente pela providência. E aquela coisa, sábado, todos os caminhos levam pra onde? Ah, sábado, a gente espera que as pessoas vão, mas a gente convoca quem acredita. O cara que não suporta o processo, pode ficar em casa, sentado, porque o Vila, o cara tem quem com energia positiva, senão, não adianta. E se for pra, com aí aqueles cinco mil, seis mil que tá ali carregando, numa média dificuldade, empurrando, que seja eles. seja eles, mas a gente precisa de quem acredita, de quem nunca deixou de estar junto. Nos momentos mais difíceis, esse grupo aqui nunca foi desunido. E olha que nós passamos vários momentos difíceis. E assim que a gente vai continuar até o final. Muito bem, tá aí então, Juliano. É claro que o áudio, ele, ele acaba não ficando o melhor possível. O Edinaldo pode até cortar aí, pra gente ter uma condição de áudio melhor. Aí, muito obrigado, Didi. Porque o áudio acaba não ficando os melhores, fica quase que inaudível, né? Porque assim com que ele mexe ali no telefone, acaba... Ele pegou a sua câmera e fez uma selfie. Essa é a clima verdade. Exatamente. Ele pega o celular e faz uma selfie com toda a equipe, mas o que simbolizou esse momento do Hugo, Jorge, Bravo, Juliano, foi exatamente a união desse grupo.